Deus deu a sua palavra e grande ao exército e todos que anunciam boas novas é muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um boas novas hoje um programa sensacional vamos falar sobre missões é interessante que quando a gente fala de missões muitas pessoas pensam continente africano e tudo existe muita necessidade no Brasil e na América do Sul o missionário que nós vamos conhecer daqui a pouco ele tem base no Brasil mas gosta muito de fazer missões na Argentina e teve muita experiência aqui próximo da gente nós vamos falar um pouco sobre essas necessidades missionárias as urgências que nós temos até no nosso próprio país embora muito evangelizado existe ainda muito espaço a se percorrer antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo tudo bem pastor Ronaldo tudo bem André a boas novas tenta fazer missão também aqui né nós estamos chegando aí via televisão alcançando e falando do evangelho para muitas pessoas a boas novas também é uma grande missionária no Brasil isso mesmo André por exemplo aqui ó irmão Raimundo Veigateles Veigateles é de Barca Arena no Pará no interior do Pará e interessante o encontro de tecnologias né André a gente recebe uma carta aqui ó a moda antiga via correio não é isso tempo que não chegava uma carta assim pois é né em plena época de whatsapp de mídias sociais internet e o encontro né André com a boas novas televisão rádio internet é tremendo isso o alcance na verdade a gente aqui no Rio de Janeiro produzindo programação lá em Belém do Pará também Manaus Amazonas a parceria com a rede Gênesis que produz programação lá no centro-oeste do do nosso Brasil principalmente não é e aqui o irmão Raimundo Teles que é semeador André inclusive pediu para aumentar o seu carnê de contribuição a gente já fez isso tá irmão Raimundo já foi aí via correio para o senhor também que Deus abençoe fiel semeador tá André fica mandando junto aqui os comprovantes de 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 depósito dele também parabéns aí pelo meu pelo pelo irmão Raimundo e também André olha só tem um pessoal no Facebook às vezes a gente até acaba esquecendo reconheço meu pecado aqui no aqui no boas novas no ar muitas vezes mas não pode esquecer no no Facebook aí do boas novas no ar o pessoal entra ali do da boas novas também então olha o Edevalde Oliveira tá participando com a gente a Micilene Almeida mandando aquele alô também e nos próximos programas vou trazendo aqui o pessoal que tá participando aí também de outros estados a pelo WhatsApp também então boas novas alcançando muitas vidas André continuamos então nessa missão por isso que é importante pessoal semear contribuir porque vale a pena 24 anos o milagre está no ar esse é o nosso lema ainda boas novas né nesse ano é isso aí obrigado para o senhor não todos semeadores da boas novas já que você falou em tecnologia deixa eu apresentar um novo projeto da rede boas novas também para crianças olha a gente está produzindo muita coisa para criança porque elas estão sendo atacadas de fato é só você abrir aí ver nas redes sociais o quanto o diabo tem investido e atacado as nossas crianças mas não adianta também a gente falar mal se não nós não temos alternativas né de conteúdo de consumo e a gente sabe que hoje queria uma criançada pega um celular rapaz vai embora abre aplicativo é por isso que a boas novas lançou um aplicativo infantil de conteúdo bíblico de desenho de leitura bíblica de jogos para sua criança ser edificada pelo celular veja só olá tudo bem eu sou o tito já imaginou seu filho fazer uma viagem incrível comigo pela palavra de deus com muita diversão e interatividade isto já é possível aqui no gospel kids o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do brasil para crianças até 6 anos eles têm muitos vídeos brincadeiras jogos músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos para baixar é muito simples basta acessar a play store do seu smartphone android os pequenos vão amar explorar os cinco universos de novo mundo comigo disponível apenas para android você pode baixar agora gratuito e tem lá cinco universos tem arca de noé para aprender sobre os animais os bichos os barulhos tem a escola tem a igreja tem o que a gente chamou lá de vídeo de cinema para você ver três palavrinhas cross missão arpa vários desenhos todos incluso lá tá bom eu vou para o rápido intervalo e daqui a pouco eu volto é um prazer muito grande receber aqui no boas novas mal para conversar e falar um pouco sobre a sua experiência ministerial o missionário alexandre antunes olha prazer te receber aqui hoje igual uma alegria muito grande estar aqui você tem muita experiência no campo missionário né áfrica no brasil américa do sul várias línguas diferentes isso foi natural esse caminho do despertamento missionário foi algo que veio ou foi inusitadamente não foi pesado foi uma experiência chegou chegou pesado primeiro com a doce palavra do nosso deus né foi missionário lá na igreja e abriu o mapa né eu não sou muito bom de geografia e os espíritos de deus falou comigo olha estuda o espanhol que eu vou te levar para essa área aí eu aí eu não estudo espanhol a gente vai mandar eu vou assim meio que meio que todo entendendo muito que estava acontecendo eu fui para casa e abri o mapa e liguei para um missionário a única referência de missionário que eu tinha que é o zé vicente hoje é o nosso é mestre em missões pessoa espetacular na visão é em especial indígena e aí é ele ele é bom disso e o que acontece ele falou alexander essa parte argentina e começou a me dar os os dados geográficos né e a necessidade do evangelho na na argentina e aí é passou-se o tempo a igreja do lado fez uma um trabalho a curto prazo para argentina para argentina eu fiquei sabendo depois eu vou lá também é coincidência de deus tô aqui o pessoal fez um negócio hoje em china opa então eu acho que é isso aí isso e 2007 em 2007 aconteceu e conversei com o pastor ele não tem vaga vamos sim vai ser um prazer e chegando lá aí um susto muito grande que em são gonçalo da onde eu sou é um lugar de um lugar mais igreja na américa latina e quando eu cheguei lá na argentina é aconteceu o oposto de são gonçalo mesmo lugar com menos igreja que isso exatamente são gonçalo a gente pescava 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 e na argentina o peixe pulava no barco como assim sim é irmão missioneiro de hoje estou em macumbada olhei por hora e por hora e por nós soltos por favor vem vem cá me caça ele ficou assim ele se alto evangelizaram quase chamava você para fazer desesperadamente 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 e a gente entrava nas casas começava a orar e descobria né o espírito de deus abrir nossos olhos espirituais víamos coisas enterrada ali desenterrava isso e era tremendo trabalho então bem forte bem pesado bem pesado e é isso foi o carnaval de 2007 e voltei sim apaixonado pela a primeira experiência com o campo missionário ensino sentido não problema de sair então foi na argentina já algo que eu já tinha tocado no seu coração perdão não foi na argentina foi um convite que eu recebi para ir na na aldeia em angra dos reis esqueci o nome da aldeia agora a igreja é a aldeia dos guaranis mibuá então foi uma experiência com indígenas sim com indígena e isso vem descambar o trabalho com indígenas na argentina hoje como foi para ter assim você tem essa primeira experiência volta para casa ainda mais você que hoje é um missionário vive em base missionária mas você tava naquele início de é isso que deus quer pra mim é isso que 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 fui chamado e geralmente depois da primeira experiência a gente fica fica um pouco mexido sim pede um pouco o sono sim eu é foi o que aconteceu comigo e aí eu é a orientação que eu tinha era conjunto de criança adolescente depois de aconato presbitério pastor né tudo denominacionalmente né falando e aí eu vi que tem outras coisas também deus não me chamou só pra isso né né então isso tirou meu sono porque nossa igreja queria a gente lá né queria a gente lá nesse 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 trabalho né denominacional e quando a gente sai já causa um constrangimento desconforto né porque vai se ausentar a líder de louvor vai se ausentar é quem dá aula na escola bíblica então causa esse desconforto mas é um pouco é que é uma coisa interessante às vezes nesse negócio de segurar as pessoas em quatro paredes numa instituição em tudo mas é perde um líder de louvor ganha um missionário pois é pois é mas eu acho que já falta uma visão mais ampla é acredito que sim e quando você perguntou sobre a mudança aí deus começou a contar comigo nesse trabalho né viu que eu tava querendo fizemos trabalho também é com moradores de rua na em alcântara e quando tava com uma quentinha na mão senhor deus me chamou para falar pra um homem meu deus muito complicado de madrugada cheio de mulheres lá do lado dele muito complicado chega lá eu pensei bom sabe de uma coisa se eu não for lá tu e deus brigando aqui eu não sei eu acho que não é agora não eu acho que aquela a maior falta de intimidade qual o missionário que nunca discutiu com deus assim no seu tempo não deus né mas que às vezes é difícil até a gente exemplificar assim deus falou comigo mas como assim falou com você pra pessoas eu digo pra pra mim às vezes é muito intuição eu tá aqui e eu senti eu preciso falar com aquela pessoa quando o meu eu o meu ser fala pra mim e fala assim é deus falando comigo e as vezes quando eu falo mas deus agora essa hora é exatamente isso eu começo a dar desculpa pra deus é engraçado a gente briga com ele né é exatamente isso é uma briga pra entrar pra perder né e aí eu tava lá falando com o moço lá falei rapaz eu tenho uma palavra pra você o que que você quer muito alterado o que que você quer Deus quer te chamar de volta aí ele se assustou aí ele falou olha deus te chamou de volta tá te chamando de volta e você seu ministério é você você é um evangelista tem duas mulheres orando por você nesse momento aí ele começou a chorar falou realmente eu sou um evangelista desviado da casa do senhor e minha esposa e minha mãe tá orando por mim eu vou voltar eu pensei que deus fosse me matar porque eu tava desviado eu não vou colocar mais a culpa em ninguém eu sei que a culpa foi minha eu falei volta lá dali mesmo ele voltou em glória a deus né cumpriu né aí eu falei deus pode contar comigo e aí então vou fazer fazer falar assim com os argentinos então essa experiência me fala um pouco também dessa experiência na que é uma coisa interessante e você falou um pouco sobre esses dois mundos sabe missionário são gostado local o brasil é muito evangelizado mas pontualmente também eu já recebi aqui na pra gente bater um papo outros missionários por exemplo no sertão no nordestino que falando é não tem igreja se você for juntar a população que tá nessa área ali a gente fez uma matemática milhões de pessoas que a igreja mais próxima fica a quatro cinco horas não tem contato com a igreja com evangelho nenhum dentro do brasil porque a gente que mora em grandes centros as igrejas de fato que enviam missionários são as que tem um pouco mais de estabilidade financeira um pouco mais de estrutura e geralmente são elas que estão localizadas em grandes centros urbanos em grandes centros urbanos existe igreja cada esquina exato agora você sai até no próprio Brasil você está no sul do brasil não é necessariamente um local muito evangelizado né exatamente ali em fora do iguaçu mesmo um lugar pouquíssimo evangelizado né tem a gente a nossa proposta é até é convidar né é recebemos equipe lá já recebemos de vários estados do brasil e de vários países também tanto da europa quanto da áfrica da haiti também esteve lá com a gente e a nossa proposta lá é dar um apoio da apoio é o missionário que queira abrir um trabalho lá a gente trabalha com evangelismo da da suporte né temos lá a gente tem uma casa a gente chama essa casa de base e chamamos de miap né missão aliança passo missão propriamente dito aliança né e passo na no sentido de da caminhada de estamos caminhando na mesma direção e lá é por eu morar ali no paraguai perdão é na fronteira do paraguai com a argentina e é normal a gente entrar também no paraguai né e na argentina é uma triplice fronteira é sete quilômetros do paraguai e 20 da argentina então é muito comum e fizemos uma missão acho que a gente nós vamos ver alguma foto sobre isso tem como mostrar vamos algumas fotos aqui no final ainda esse bloco dá tempo de botar algumas fotos da missão aí pra gente comentar elas um pouco tá aí olha sim essa é a minha família tem que olha essa aí é minha família três filhos sim assim para missionário só e a família vai junto rapaz e de missionário é missionário filho de paixão da pastazinho não mas filho de missionário é missionário zinho porque ele vai para tudo que é lado olha aí ó a minha filha tá um ano fora de casa essa daí é na iriapu na argentina já essa é a aldeia que você falou é uma aldeia eu cheguei lá e se a veramini tava com 11 dias agora já tá com 6 anos aí é nossa parceria no paraguai nós estamos aí dando uma palestra ali tá minha família minha esposa minha filha laiara álvaro alex né aí é uma parceira que nós temos com uma igreja daqui de curicica né isso eles estão indo até lá fazendo natal com a gente essa daí é a cara em mim é a igreja ads foz né trabalha lá e a gente dá esse suporte também ali tá patrícia a pastora amanda esposa do pastor michel também do ads foz né que tá trabalhando lá a cara em mim aí a gente nós nos unimos né continua na essa cara em mim é 60 quilômetros de de hernandara uma cidade de cidade do leste da cidade né bem conhecido bem conhecido turismo exatamente exatamente ali é o fogão né que os indígenas província e o painelão mas tava parece que o cheiro tava bom ali eles são bons na ali é o culto né essa é uma igreja indígena isso é uma igreja indígena que a ads é fez né na com a pessoa do seu pastor genival leal né ali nós estávamos pregando tentando falar em espanhol você prega bem é mas em português já é portunhol né portunhol mistura um pouco o problema a dificuldade é por causa do guarani entra muito guarani aí tem que né aí tem que falar em espanhol e uma palavrinha em guarani é se não não alcança todos o evangelho é não importa eu falar importa eles entenderem o que eu tô falando né esse é o nosso trabalho de rua também com a ds foz né nosso trabalho aí sabe uma coisa que eu vejo e eu glorifico a deus para esse trabalho enquanto também tá mostrando algumas fotos são de fato as iniciativas e pessoas que deus levanta às vezes com estrutura às vezes sem estrutura mas assim como o missionário a Alexandre Antunes aqui existem inúmeros missionários que acho que você também deve encontrar no campo missionário fazendo o chamado de deus e isso aí já é angola né para um pouquinho então as fotos a gente no bloco que vem que acho que já estourou aqui um pouquinho a gente vai falar um pouco também sobre a incursão no haiti sim na angola para ele falar até demonstrar para gente como é que ele enxerga as dificuldades no campo missionário em lugares tão distintos tão diferentes né indígena na argentina no sul do Brasil na angola no haiti são necessidades iguais parecidas porque gente a gente ou não cada lugar difere um pronto eu vou para um rápido intervalo daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre o lindo trabalho missionário que é desempenhado pelo nosso candidato de hoje por centenas e milhares de missionários que talvez nos assistam nesse momento sozinho no campo missionário a mercê aí do que deus tem para oferecer ou prover mas fazendo um grande trabalho para o reino de deus eu volto já já estou de volta com o missionário alexandre antunes que faz um trabalho missionário lindo no sul do brasil ali perto que chama de tríplice fronteira né que é brasil argentina e paraguai e a gente tava vendo algumas fotos até de muitas aldeias indígenas né no paraguai na argentina também que tem um trabalho que é muito desenvolvido mas também além disso o senhor já esteve presente no haiti e angola muda muito de um um campo missionário para o outro eu vi que alguns locais vocês vinham com a alimentação um trabalho mais social outro não a igreja como é que você identifica e qual é melhor nesses locais onde você estiveram quais foram as diferenças culturais e tudo e particularidades entre um e outro sim é politicamente o haiti ele precisa é uma consciência né né o haiti ele tem um uma visão política tem que ter sangue tem que ter morte tem que ter tem que ter tem que ter e a gente leva o evangelho da paz é verdade e lá tem comida apesar do terremoto apesar da é das dificuldades se identifica ainda o que tem para comer na áfrica onde ele trabalhou né já não tinha e na na nos indígenas né o problema ali é é emocional né a questão que foi tirado então a desconfiança é a cultura herança cultural uma herança cultural sempre as pessoas que entram lá para usurpar para tirar para levar para explorar e nunca para melhorar né exatamente a vida deles e o evangelho com os indígenas não é chegar e e abrir a bíblia não é relacionamento tem que comer lá o o caldo deles lá que a misericórdia né ajuda passou e e assim para o missionário isso é complicado vou fazer o seguinte bota as fotos aí da da áfrica também das visitas na áfrica aí é aí eu dei aula no essa foto antes eu dei aula no seminário teológico de luanda né batista e aí é uma igreja que né a parede ali você entra ali e um um sol de 40 graus é a telha e dos lados você você passa ali numa sauna né você adora a deus com uma sala e adora com alegres não são é isso que eu ia falar é diferente talvez de mãe no sul do brasil ou na gente lá a dificuldade mas a alegria do povo extremamente tem os louvores lá por eles serem tribais né eles têm não não analítico como a gente que conta-se uma história uma poesia no louvor né eles conta um caso e vai se prolongando nosso senhor é jesus cristo maior 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 e aí vai quatro horas adorando as mamas dançando com o negócio na cabeça né e aí a criançada muita criança lá acho que tem muitos filhos e tudo aí mesmo muita criança aí mesmo foi um momento viva angola viva o brasil viva jesus viva e nós entramos em três casos nós conseguimos aproximadamente 80 crianças três casos apenas uma coisa a gente desenvolveu um trabalho na angola também eu achei um pouco curioso assim comprando aí já é o haiti aí já é o haiti tá gente que é outro caso também que falou diferente uma questão é cultural diferente religiosa também muito forte muito forte lá do de tudo que aconteceu mas eu conversando com um pastor em angola ele falou para mim andré saco a dificuldade brasileiro que foi para lá mas você sabe qual dificuldade aqui é o seguinte aqui é lotar a igreja é fácil sim então a gente se ilude muito com o resultado porque assim lá não tem muito que fazer tem muita criança você abre uma igreja faz uma programação lota e aí todas as crianças os pais todo mundo aceita jesus aí no outro culto faz de novo as mesmas pessoas vêm aceitar jesus de novo então é difícil você fazer a pessoa amadurecer no evangelho todo o culto aceitando jesus todo o culto vem todo o culto logo exatamente e tu volta lá fora ele continua a mesma pessoa lá fora então é uma coisa muito engraçada isso é exatamente é isso que eles querem então vamos lá vamos fazer glória a Deus é lua vamos pegar um pão vamos comer vamos embora vamos continuar nossa vida vamos aceitar jesus toda semana aceita jesus andré então isso é muito curioso e é uma das particularidades muito bonitas a gente já está terminando o programa missionário quero agradecer eu quero agradecer e pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida muito obrigado pelo trabalho lindo que você faz eu sou uma das pessoas que eu gosto muito de apreciar e louvar o trabalho dos missionários eu sou da Assembleia de Deus né e como eu tenho uma raiz histórica muito grande nela eu sei que o movimento pentecostal Assembleia de Deus no Brasil começou através de dois missionários sem nenhum tipo de ajuda de igreja local sem nenhum conhecimento de português e tudo vieram dos Estados Unidos mas eram suecos e hoje fizeram algo que alcança o Brasil e o mundo hoje nós enviamos missionários a igreja brasileira a igreja que mais envia missionários depois da igreja americana claro que temos muita coisa a percorrer muito caminho a correr até no próprio Brasil mas se somos isso hoje somos frutos também de missionários e é muito bom ver que as pessoas continuam com essa visão obrigado obrigado a sua família os três filhos da esposa tá bom obrigado obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo boas novas no ar tchau tchau E aí